Vamos lá, hein? Flamengo e River Plate, segundo tempo. Oxe, eu tô correndo pro lado errado. Ai, caramba, quase. Corre, filho. Aí. Bora, vambora. Cuidado que tem inimigo aí. Aí, não falei? Já tem inimigo em volta. Eu ainda toco pro adversário. Ah, os caras querem me fazer de bobinho, rapaz, olha. Não tem só eu aqui no jogo, não, bicho. Vocês se esqueceram disso, foi? Pô, não é que os caras conseguiram me fazer de bobinho mesmo, velho? Vem com ela, vem com ela. Ah, não, passou. A bola quase passa por dentro do meu jogador, velho. Vai, goleiro, vai, goleiro. Isso. Manda pra frente. Manda essa galera pra frente que eu quero ver jogo. Não vai ficar brincando aqui na minha área, não. Aí, é nossa, é nossa. Vem. Sobe com ela. Isso. Os caras apertam, velho. Não dá, né? Olha lá. Como é que ele pegou essa bola? Não, bicho. Usa. Voleio. Ah, foi muito pro alto. É. Tá indo, né? Tá indo. Não quero replay não, porque não foi gol, né? Eu quero um jeito de botar na configuração que só seja replay quando for gol. E olha lá, né? Aê. Pô, velho. Vamos tocar. Isso. Agora sim. Tem que esperar o adversário tocar pra mim. Olha, passei. Ah, não. Muito, muito, muito pra cima. O goleiro ficou nervosinho. Ele tá pensando, pô, a gente já tá perdendo por 1x0. Como é que vocês deixaram chegar assim? É, velho. Fazer o quê, né? Tocou pro adversário. Vamos parar com essa brincadeira. Vocês tão fazendo muito isso, hein? Pô, eu não consigo tocar pro cara que eu quero, velho. Nem sempre... Aliás, mudar pro jogador que eu quero, né? Nem sempre vai. Calma, se posiciona aí que eu uso. Ah, tinha que ser mais forte, velho. Se bem que quando eu aperto mais forte, a bola sobe e fleita um avião, né? Aê! Boa! Tá pedindo cruzamento. É só subir. É, foi muito alta, né? Agora o time tem que ir pra cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanho o relator caríssimo, Milton Leite. Não! Tocou pro adversário, velho. Como é que você faz um negócio desse? Aí! Tocou pro adversário na bola. Nossa! Que drible lindo! Ah! O cara me enganou. Vambora, vamos pra frente que eles tão vindo pro ataque. Oh! Que bruxaria foi essa? Como é que eu quero tomar essa bola? É nossa, é nossa. Caramba! Que coisa esquisita, velho. A bola saiu da frente do meu jogador. Ora, não quero ver vocês trocando de jogador, não. Mete lá pra frente. Aí, pra cima agora. Foi bem a defesa. Foi muito bem. Precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito. Como se já tivesse acabado. Isso, garoto! Pô, difícil de... De marcar. Os caras correm muito. Aí, tomou? Continua, velho. Não para, não. Quando você tomar a bola, você continua. Ah, eu saí. Bloqueio, bloqueio. Isso. Vambora, vamos pra frente. Vai lá, calma. Eu sei que você tá pedindo, velho. Mas não adianta eu jogar agora, sendo que você vai perder a bola. Agora sim. Chuta, chuta. Ah, velho. O cara me derrubou. O juiz não vê nada, velho. O juiz é o Steve Womber. O que é que... Ah... Essa daí você viu, né, juiz? Aquela lá você não viu, não, né? Mas essa aí... Olho de lince, maluco. Olho de águia. É, tô ligado. Eu sei que você foi comprado, rapá. Você só vê a falta que eu faço aí. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos bloquear aqui. Isso, garoto. Aí, ó. Brincando com a minha zaga. História é essa, rapaz. Que conversa é essa? Gol, 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 gol. Ah, não, velho. Eu não sei nem como é que eu fiz isso. Mas eu toquei pro cara antes dele tomar de mim. Quando eu sabia que ele ia tomar de mim, eu dei um toquinho de leve com o X. Deixei a bola com ele e peguei de novo. Uh, velho, raspou na rede, ó. Corri aquilo tudo pra finalizar desse jeito. Mas tá valendo. Flamengo e River Plate, ainda tamo ganhando. Toma essa bola, galera, caramba. Olha, o que que foi? Foi falta de novo. O juiz viu de novo ali. Coisa que raramente o juiz faz é ver falta. Não foi nada, rapaz. Coisa nenhuma. Você tá de brincadeira. Eu nem respondo pro juiz mais. Ia ser legal se tivesse um jogo que desse pra você tretar com o juiz, né? Já pensou? Estilo porrada ou ball mesmo? Ia ser só porrada e quase não ia ter jogo. Claro, ia ter que suavizar bastante as regras, né, do futebol. Bom, galera, a gente vai finalizando mais um jogo aí. Ganhamos, ainda bem. No próximo a gente volta com muito mais. Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu! E aí